Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso tricolo de aço pra vocês. Zagueiro Alexander Barbosa mais perto do Fortaleza, trago detalhes e uma atualização sobre a situação. E mais, Leão faz proposta pro goleiro, Boca Juniors no caminho na Copa Sul-Americana, uma atualização do ranking da Comebol. Flamengo ouve notificação da SESPORT sobre mandar jogos do Carioca na Arena Castelão. Volt é duramente criticada por torcedores do Fortaleza. Ufa! Pra você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papar com o dedo no like. O like é muito importante pra você trazer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. Eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro Giro de Notícias de hoje. Terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023. Pega o papel e a caneta que, meus amigos, hoje tem muita informação, mas muita informação mesmo, tá? Pra você começar o seu dia e ficar muito atualizado com todas as últimas notícias quentinhas sobre o Fortaleza Esporte Clube. Vamos começar com o pé esquerdo, tá? Não com o direito, porque eu quero falar sobre o zagueiro Alexander Barbosa, que atua ali pelo lado esquerdo do campo. Jogou contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana, atuando pelo Libertar. Bom, temos uma atualização sobre a situação do jogador. Segundo o Juan José Pérez, a proposta que o Libertar fez pra renovar o contrato com o zagueiro ainda não convenceu o atleta e é muito difícil a sua permanência no clube paraguaio. A oferta não foi melhorada, pelo menos por enquanto, lembrando que este é o zagueiro que o Fortaleza está tentando contratar. Enfrenta uma concorrência de um clube russo, mas as tentativas do Libertar de renovar com o zagueiro estão muito ruins. Então isso é bom pra nós. Tudo indica que o Fortaleza terá um desfecho feliz aí e poderá anunciar o Barbosa, quem sabe ali perto do Natal, como presente pro torcedor. Enfim, vamos que vamos pra cima e torcer pra que o Fortaleza consiga executar aí essa contratação, que será uma contratação muito importante e de peso pra temporada de 2024, tá bom? Vamos passar pra frente, já vamos falar sobre o interesse do Fortaleza no goleiro Ivan. Na live de ontem eu trouxe a informação completinha lá do meu timão. A questão é que esse interesse virou proposta. Segundo a turma do meu timão, o Fortaleza encara a concorrência do Vitória, que subiu pra Série A como campeão da Série B. Segundo o meu timão, a nova diretoria do Corinthians já foi até comunicada das duas propostas. Ou seja, o Ivan recebeu propostas do Fortaleza e também do Vitória. No entanto, o Corinthians ainda estuda a melhor alternativa para o arqueiro. A possibilidade de utilizar Ivan como moeda de troca também não estaria descartada, já que outros clubes brasileiros demonstraram interesse em contratá-lo. Isso quer dizer, segundo o pessoal do meu timão, que existe a possibilidade do Corinthians querer algum jogador do Fortaleza em troca pra facilitar a saída do Ivan. Eu não acho que isso vai acontecer, tá? Até porque o último jogador que o Corinthians se interessou do Fortaleza foi o Caleb recentemente, mas antes dele o Zé Welleson, né? Chegou a ter um contato mais direto aí pra sair pro Corinthians. O Fortaleza não liberou e o Caleb tampouco irá sair do Fortaleza. É muito difícil, então vamos ver se essa proposta do Fortaleza realmente se confirma e se o Ivan será mais um goleiro pra temporada de 2024. Já começamos com tudo, hein? Temos ainda informação sobre o Tomás Cuede. Ontem na live a gente comentou também um pouco sobre isso. Não é um boato, é uma especulação que ganhou força lá pras manas de Curitiba. Tudo indica que o Fortaleza é o clube interessado na contratação do jogador. Ele joga pela ponta esquerda, mas no Furacão já jogou em 500 mil posições diferentes. Foi muito bem no Bragantino em 2021. Isso resultou na sua contratação pelo Atlético Paranaense. Mas nas últimas duas temporadas não repetiu a grande campanha que ele fez, né? A grande atuação que ele fez no Bragantino. E o torcedor do Furacão nem quer muito o Cuede por lá. Eu não acho tão interessante assim, visto que a gente já tem boas peças, tanto pra ponta esquerda como também pra ponta direita. Mas vamos ver se ganha força aí nos próximos dias. Comenta aí sobre o Barbosa. Comenta aí também sobre o Ivan. E comenta aí também sobre o Cuede aqui abaixo nos comentários. Agora vamos mudar de assunto, sair um pouco de contratações. E vamos falar sobre ranking da Comebol. Pois saiu ontem que o Fortaleza é o clube nordestino mais bem colocado no ranking da Comebol. O líder é o Palmeiras, seguido por River Plate. E Boca Juniors que completam aí o pódio. O Leão é o clube nordestino melhor colocado. O tricolor está na trigésima na colocação. O rival é o segundo melhor do Nordeste no ranking. Está em 63º lugar. Em seguida aparece o Bahia em 69, né? O Sport em 126. O Santa Cruz em 199. O Vitória é o 229. O Náutico o 230. Completam aí o ranking dos clubes nordestinos. Apesar de não ser da região, o Pai Sandu da região norte está em 188. É preguiça mesmo de ler centésimo, octagésimo e tá chato, tá? Então eu vou diminuir, tá? Enfim, vocês entenderam aí. Lembrando que o ranking da Comebol é publicado anualmente. Leva em consideração os rankings das 10 temporadas, 2023 a 2014, com um peso maior e diferente para a Libertadores Sul-Americana. O ranking anal de clubes da Comebol para 24 baliza os sorteios das fases preliminares e de grupos da Libertadores e da Sul-Americana de 2024. O fato do Leão ter sido vice da Sul-Americana de 2023 contribuiu demais para o seu crescimento e subida no ranking da Comebol. E baseado nisso, já sabemos que o Fortaleza estará no pote 2 na Sul-Americana de 2024. E pode cair no grupo do Boca Juniors, rapaz. Será que teremos aquela reedição daquele jogo entrega de faixa de 2010, onde o Fortaleza venceu por 3x1? Apenas os clubes brasileiros e argentinos já foram definidos para disputa da Sul-Americana da próxima temporada. Os demais países terão uma seletiva para definir os seus representantes, tá bom? Então o Leão pode dividir um grupo com clubes tradicionais, Boca Juniors ou até o Racing também lá da Argentina. Desses times confirmados, Boca Juniors, Atlético Paranaense, Internacional Racing, Corinthians, Defesa e Justiça fazem parte do pote 1 e serão cabeça de chave dos grupos. O Olímpia do Paraguai e o Universidade Católica do Chile, caso se classifiquem por meio da seletiva, também irão integrar o pote número 1. Caso o Olímpia ou a Universidade do Chile não se classifiquem, o Cruzeiro passa a ocupar a vaga no pote 1 se as duas equipes em questão forem eliminadas na seletiva. Além do Clube Mineiro, o Lanús da Argentina também irá regressar no pote 1. Desses cenários, é certo que o Fortaleza poderá dividir grupo com, anota aí, Boca Juniors, Olímpia, Racing, Universidade Católica, Defesa e Justiça, ou Lanús, tá? Ou seja, pedreiras aí na fase de grupos. Seria legal ter o Boca Juniors jogá-la em La Boboneira? Comenta a tua opinião aqui abaixo, tá? Vamos trazer uma informação interessante. Lembra que no vídeo de ontem eu falei sobre aquela polêmica do Flamengo querer jogar na região Nordeste o Campeonato Carioca e estaria no seu calendário jogar no Castelão, pois a CESPORTE negou o contato do Flamengo para ir na Castelão receber jogo do Campeonato Carioca. Abre aspas, não fomos procurados, não tem nada formalizado na CESPORTE. Sei que seria um grande evento, mas temos uma preocupação gigante com o número de jogos na Arena. Seria contraditório trazermos jogos de fora para cá. Já temos o nosso manjadinho, como é carinhosamente chamado Campeonato Cearense. É o grande evento que vamos priorizar neste início de ano, declarou Pinheiro, que é o secretário de Esportes do Governo do Estado, certo? E que administra a Arena Castelão ao blog do Camps, tá bom? Os primeiros quatro jogos do Flamengo no Campeonato Carioca serão fora do Estado, como eu falei ontem, e deve ser na região Norte e Nordeste. Eles querem jogar um jogo no Castelão, mas a CESPORTE já falou que não teve nenhum contato e foi curta e grossa aí, né? Se o Flamengo se interessar, não teremos jogos do Flamengo no Castelão de jeito nenhum, tá bom? Lembrar você que ontem o Bruno Costa finalmente teve no PC, realizou aí o seu dia número um como executivo de futebol. teve uma receptividade sensacional pelo Alex Santiago, pelo Marcelo Paes, pelo Júlio Manso, pelo Marcelo Boeck, tem fotos lá no site oficial, você pode conferir, tomara que ele faça um bom trabalho como executivo de futebol. Boa sorte aí pro Bruno Costa, que falou que tem muita humildade, muita interação, respeitando a todos, também procurando ajudar dentro dos processos, continuar fazendo o Fortaleza crescer cada vez mais. É uma oportunidade ímpar de você estar em um ambiente tão saudável, com pessoas corretas que querem o bem do Fortaleza. Então a única coisa que tem o controle e é o que posso prometer, é muito trabalho e dedicação ao Fortaleza, diz o Bruno Costa. Sucesso, Bruno! Muito trabalho pra você e que comecem a aparecer as contratações. E pra finalizar o vídeo de hoje, a Volt, pois é, o vencedor de material do Fortaleza tá sendo duramente criticado pela torcida porque até agora não entregou aquela obra do Lion World que tava sendo prometida pra dezembro. Até agora o pessoal foi lá, bateu foto lá essa semana e não tem nada, nem obra, nem nada. E aí, Volt, Qual vai ser? Comenta a opinião aqui abaixo. Vamos mostrar daí esse vídeozinho rápido recheado de informações. Curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Faça o convite pra você colar mais tarde 18h15, nossa live tradicional aqui no YouTube. Valeu, falou e tamo junto! E aí E aí